A Polícia Militar de São Bento realiza hoje uma grande operação desarticulando um grande grupo criminoso que vinha aterrorizando a cidade de São Bento, região e zona rural onde na ocasião conseguimos apreender um grande material bélico uma calibre 12, uma calibre 28, uma pistola 380, mais um revólver calibre 38 um mandado de prisão em desfavor de um elemento foragido da justiça que vinha aterrorizando esta comunidade mais dois indivíduos naturais de Mossoró, do Rio Grande do Norte e um quarto menor de idade que no último sábado cometeu aqui um assalto, um roubo na cidade de São Bento então a Polícia Militar através do trabalho que vem realizando na cidade de São Bento conseguiu desarticular esse grupo que vinha muito bem armado, acusado de vários crimes dentre eles homicídio, tráfico de drogas, assalto na região e na cidade, zona rural então é uma grande operação nesse exato momento na cidade de São Bento tremendo os grandes bactos aqui a gente vê um bacto de tombo queomonita e com bosque e então ela vai cair na região e com o tremendo os movimentos e também pode reprimir poema do barrigo